Essas imagens, o homem com o rosto coberto corre pela rua e manda bala pra todo lado. Pouco antes do anoitecer, de repente aparece outra pessoa atrás também correndo. Eles entram em um carro e dão no pé. Você vai ver aí no detalhe, os caras parece que estão mancando também. Já deve ser perna que já levou bala, né? É uma pistola, uma pistola que ele usa com aquele equipamento que transforma a arma num tipo de metralhadora. É o tal do carregador caracol, tá? Que dispara vários tiros em segundos, tá? Em plena luz do dia, gente. Nós mostramos aqui, não faz muito tempo, o caso do comerciante que morreu em frente ao mercado da família. De novo, tiroteio no meio da rua, bala pra todo lado entre bandidos, colocando em risco vida de pessoas que não tem nada a ver com a vida dos criminosos. E eu quero saber do Nader Kalil. Dessa vez teve alguém ferido também, que não tinha nada a ver aí com essa turma, Nader. Boa tarde pra você. Boa tarde, Arson, doutora Márcia, todos que nos acompanham no Bola Geral. Falei ontem ainda que essa semana seria uma semana em que nós iríamos conversar bastante diante do que aconteceu no fim de semana. E tá aí, imagens que mostram não só um, como dois bandidos armados correndo depois de descer de um veículo. E um detalhe já, só da imagem é possível perceber que durante a perseguição, os bandidos estão num carro, aqueles que eles perseguem em outro, eles atiram de dentro do próprio carro, tanto que há tiros disparados do barabrisa do carro onde estão os criminosos. Um deles usa o chamado caracol, que você falou. O outro, um pente alongado. Ampliando a imagem, é possível perceber até uma tatuagem na mão dos criminosos. O que dá pra identificar, o que dá pra levar a polícia a tentar encontrar esses homens. Você perguntou se alguém ficou ferido. Arson, por muito pouco. Tiros passaram a centímetros da cabeça de duas crianças que estavam no carro com uma família a poucos metros de onde houve essa troca de tiros, onde esses disparos aconteceram. Um detalhe que chama a atenção. Eu falei ontem, o fim de semana foi marcado por muita violência na nossa região. Agora a pergunta, será que todos esses crimes estariam relacionados? Tivemos o duplo homicídio do casal, um homem morto no outro bairro, perseguição a tiros no outro? É o que nós vamos ver a partir de agora nessa reportagem especial, que mostra como a nossa região vive uma insegurança total de confrontos entre criminosos que vem trazendo consequências à morte de vítimas inocentes. Veja a reportagem. As imagens mostram que o veículo da frente, um Corsa, estava sendo perseguido pelo outro carro. Quando o motorista diminui a velocidade, é surpreendido pelos disparos. Repare que vários acertam o asfalto. Os atiradores estavam no carro prata, um gol. Segundo a polícia, eles usavam pistolas e escondiam o rosto com touca. Tiros também acertaram a parede de uma oficina e o muro de uma residência. Essa ocorrência foi registrada no Jardim São Silvestre, aqui em Maringá, em um dos cruzamentos do contorno sul. A situação mais assustadora foi de uma família que estava parada com um carro no semáforo. O automóvel onde estavam o casal e duas crianças pequenas também foi atingido por um dos disparos. E o tiro passou a poucos centímetros da cabeça de uma das vítimas. O carro onde estavam os atiradores foi encontrado queimado em uma estrada rural, enquanto a PM ainda prestava atendimento no local da ocorrência. A suspeita é de que se trate de um veículo clonado. A polícia investiga para saber qual crime esse atentado pode ter ligação. Como, por exemplo, o duplo homicídio do casal Edley Plarini Bittencourt, de 35 anos, e Tamara Cristina Biondo, de 27, mortos em Maringá. Ou no assassinato de Valdemir Soares dos Santos, 32 anos, morto também a tiros, em Sarandi. Em ambos os casos, os assassinos estavam de carro. No princípio, ainda não há nenhuma evidência dessa conexão com esse duplo homicídio. Surgiu também que, nesse mesmo dia, aconteceu um homicídio em Sarandi, inclusive, aparentemente, com o mesmo veículo utilizado ali nessa troca de tiro, nessa tentativa de homicídio. Então, isso a gente está considerando também para ver se possa ter alguma relação com esse homicídio que deu em Sarandi, no mesmo dia. Então, isso a gente está apurando, é tudo inicial às investigações. Então, a gente não pode apontar com certeza se há uma ligação ou não. Ô, Nader Calil, está acontecendo uma briga de quadrilha, de gangue. O que está acontecendo aí? Então, Jásson, para explicar para quem está em casa e quer nos acompanhar, quem é da região norte, noroeste e oeste do Paraná, vai entender o que eu estou falando. Existe uma organização criminosa que domina todo o país. Mas, nessas nossas regiões aqui, existem as organizações locais, chefes de quadrilhas, pessoas que... Deixa eu só fechar aqui, Jásson, porque estão com o retorno aberto aí, aí eu não consigo falar direito com você. Existem as organizações locais. E essas organizações locais, elas dominam o tráfico de drogas, dominam o contrabando de cigarros, dominam vários setores da criminalidade, desde o tráfico de armas, contrabando e todos esses setores. Essa organização criminosa nacional, e que é de domínio público, o PCC, tenta dominar essas áreas que é de fronteira, ou seja, essas áreas de transporte, essas áreas que englobam Maringá, Londrina, Uarama, Campo Mourão, Foz do Igaçu, Cascavel, Guaíra, Autônia. E é essa facção local, em briga com essa organização criminosa, hoje mundial, que está levando a tudo isso. Aí, muita gente em casa vai dizer, ah, Dere, mas aí você deixa bandido matar bandido. Não vou entrar nesse mérito. Enquanto o bandido estiver matando bandido, aí cada um tem a sua opinião. O que não se pode é fazer vítimas inocentes, que é o que está acontecendo. Semana passada tivemos um empresário, que acabou sendo morto, nessa discussão, nessa disputa, por pontos de tráfico, e também em relação às organizações locais, e essa organização nacional. E agora o que a gente está vendo é isso. Essa retomada dessa discussão, eu mato daqui, mata dali, um mata de um lado, um mata de outro, e no meio disso tudo, famílias, crianças, pessoas que podem se tornar vítimas inocentes. E que a gente está vendo de longe tudo isso, são as autoridades de segurança, que a gente vê que aqui em Maringá, muito tenta se fazer, mas com pouco efetivo, e a doutora Marcia falou agora pouco, delegacias fechadas, falta de segurança por parte da polícia civil, investigadores, para cobrir esse trabalho, policiais militares em rodas ostensivas, a gente vai ver essa matança continuar. Só que, enquanto tiver só bandidos, a população vai ser a favor. Mas a partir do momento em que vítimas inocentes se tornam alvo, Jasson, aí a gente vai ver o jogo virar. E aí vai vir uma cobrança muito grande por parte da população ao estado do Paraná. Jasson, doutora Marcia. Ô Nader, você se sente seguro para sair caminhar à noite, 8 horas, 9 horas da noite, no Parque do Engá? Você se sente seguro para caminhar em volta da catedral, da igreja, aí em Maringá, às 8 horas da noite, 9 horas da noite, Nader? Não. E Jasson, eu vou dar um exemplo para você. Eu morava em Curitiba, onde tenho ainda praticamente casa, aí aqui no bairro Pilarzinho, do ladinho aqui, no Bom Retiro, próximo ao Bosque do Papa, próximo a locais onde muita gente caminha. E eu saia caminhando de casa, subia para a TV, descia à noite, 8 horas da noite, sem medo nenhum de caminhar. Por mais que se fale dessa insegurança, dessa discussão que acontece, da briga que acontece, dos tiros que acontecem, dessa insegurança que muita gente diz que há na região metropolitana. Tudo bem, mas eu não tenho coragem de sair andando aqui da RIC TV e ir até a minha casa, que fica próximo ao Bosque 2 aqui. Aí você vai me dizer, nada, mas é assim? É, Jásson. Lamentavelmente é assim. Nós vamos mostrar para você hoje aqui a situação que envolve a criminalidade. Daqui a pouco você vai ver o caso de um bandido, Jásson, que invadiu uma casa para roubar. A mulher é rendida, o marido também. Durante uma briga, o bandido cai morto em cima da cama. Daqui a pouco eu vou te falar isso. Ontem tivemos aqui, se você quiser, a gente manda as imagens. Uma mulher entra na residência depois do trabalho, seis horas da tarde, seis e meia, Jásson. Ainda estava de dia, as câmeras mostram. O bandido, acompanhando de uma mulher, invade a casa junto com a comparsa de moto e assalta a mulher. Por sorte, o marido estava olhando as câmeras para garantir que a mulher chegava em casa. Chama a polícia, os bandidos são presos. Nós temos essas imagens. Eu vou mandar para você. Isso só demonstra, Jásson, o grau de insegurança que nós estamos enfrentando no interior do Estado. Não é só a região metropolitana. A gente está vivendo um clima de insegurança total, onde a sociedade hoje tem medo. E eu, respondendo a sua pergunta, não mando a pé, não saio de casa, porque eu sei das consequências disso por aqui.